Tudo está vazio e morto na balada dos caminhos Nas árvores do campo absurdo há pássaros oucos nos ninhos Ninguém viu Jesus no orto e os homens estão sozinhos Já o tempo se habitua a estar alerta Não há luz que não resista à noite cega Já a rosa perde o cheiro e a cor vermelha Cai a flor da laranjeira, a cor incerta Já o mundo se não lembra de cantigas Tanta areia suja, tanta erva daninha A nenhuma porta aberta chega a lua Cai a flor da laranjeira, a cor incerta Nem o voo do milhão ao vento leste Nem a rota da gaivota ao vento norte Nem toda a força do pano todo o ano Quebra a pluma do mais forte, nem a morte Nem o voo do milhão ao vento leste Nem a rota da gaivota ao vento norte Nem toda a força do pano todo o ano Quebra a proa do mais forte, nem a morte Água mola, água bendita, fresca serra Lava a língua, lava a lama, lava a guerra Já o tempo se acostuma à cor afunda Já tem cama e sepultura toda a terra Nem o voo do milhão ao vento leste Nem a rota da gaivota ao vento norte Nem toda a força do pano todo o ano Quebra a pluma do mais forte, nem a morte Nem o voo do milhão ao vento leste Nem a rota da gaivota ao vento norte Nem toda a força do pano todo o ano Quebra a pluma do mais forte, nem a morte Nem o voo do milhão ao vento leste Entre as vias e as muralhas da Moirama Sobre a espiga e sobre a palha que declama Sobre as ondas, sobre a praia já no tempo Perdo a fala e perdo o riso, perdo o amor Nem o voo do milhão ao vento leste Nem a rota da gaivota ao vento norte Nem toda a força do pano todo o ano Quebra a proa do mais forte, nem a morte Nem o voo do milhão ao vento leste Nem a rota da gaivota ao vento norte Nem toda a força do pano todo o ano Quebra a proa do mais forte, nem a morte Nem a rota da gaivota ao vento leste 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 Nem a rota da gaivota ao vento leste